Boa tarde para toda a família Def Alerta. Olha, um bandido acabou atingindo uma mulher durante um assalto ali no Guará 2, no Polo de Modas. O que acontece? Ele estava ali cometendo assaltos, estava fazendo um arrastão. O primeiro alvo dele foi um motorista de aplicativo do qual ele rendeu esse motorista e levou o carro. Depois, na quadra seguinte, essa mulher estava saindo ali, ele acabou rendendo essa mulher e entrou no carro dela. Eles tiveram uma briga ali corpo a corpo, ela reagiu a esse assalto e para evitar que ele levasse o carro, ela acabou agredindo aí esse bandido. No momento dessa briga, a arma disparou e ela foi atingida na mão, Nicole. Ele fugiu, dá para ver nas imagens aí, que ele acabou escapando depois desse tiro e está agora a polícia procurando por esse cara. Essa mulher, Nicole, ela levou esse tiro na mão, foi levada para o hospital e não corre risco de morte, mas fica aí o alerta, né? É o perigo, poderia ter sido muito pior. A gente sempre alerta aqui que, num momento de assalto, é importante entregar tudo e não reagir, porque numa dessas, esse tiro pode atingir e matar aí quem está sendo vítima desse assalto, né, Nicole?